O funcionário da Fazenda 14 é demitido após expor participante. Eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Após um dos diretores de imagens da Fazenda 14 fazer um post nas suas redes sociais, ele acabou sendo demitido. Isso porque ele infringiu regras do programa sobre expor participantes no momento em que ele estaria gravando a Fazenda 14. O diretor de imagem da Fazenda 14, Moisés Soares, fez um post dizendo Madrugada de culinária na Fazenda com a chefe doutora Deolane. Pois isso era exatamente o que estava sendo transmitido no Play Plus. Além de fazer um post, ele também colocou a sua foto no momento da edição em que ele estava no momento de trabalho. Por causa disso, Moisés acabou sendo demitido da Fazenda 14, depois de vários anos de trabalho para a emissora. O fato é que depois desse post, isso ficou muito marcado nas redes sociais. O público aqui de fora, os internautas, não gostaram muito de saber que tinha alguém da edição já torcendo para uma pessoa. Muitos internautas acharam estranho uma pessoa que trabalha na edição, querendo ficar citando o nome de Deolane nas redes sociais. Já que não só existe ela dentro do programa e tem outros participantes também. Já outras internautas não acharam legal ele ter sido demitido e disse que isso é uma injustiça. Que não poderia ter feito isso com Moisés, já que ele trabalhou há muitos anos na edição. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.